E depois do gol mais rápido da história da Liga dos Campeões, estamos aqui para as semifinais da Copa da Itália diante do Torino. E não é só isso. Episódio de hoje, além desses dois jogaços, temos os amistosos ali, aí o Pitbull não joga, mas estamos na reta final, hein? De repente, esses podem ser os dois últimos amistosos antes da Copa do Mundo. Aí teremos as quartas de final da Champions contra o Tottenham e diante desse meio termo tem o Bolonha, mas está tranquilo, né? Campeonato Italiano, o Milan está sobrando a 10 pontos do Letty, o segundo colocado. Se bora então para essa decisão de semifinais, Copa da Itália, tá? Manda o Pitbull metendo gol aqui nos italianos. Vem de voadora no like, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3, meus outros canais aí no YouTube. O clima está fervendo, o bicho vai pegar e o Pitbull enraivado, ele está preparado para decidir. Bora, bora, Rossoneiro. Pitbull já pede a sal, o Rafael Leão manda, ele testa, o goleiro joga igual vôlei. Deu uma jogadinha ali de vôlei. Bola sobrando para o Rossoneiro. Vamos ficar no esqueminha. Já passou o enraivado. Corre para a linha do fundo, vai para cima. Fintou bonito, foi pênalti. Seguiu o lance. Juizão está de caô com a gente, fintou de novo o Pitbull. Mais um camisa 10, chega e desarma. E foi pênalti naquele lance, mano. Foi muito pênalti. Segue o Milan. Aí bola para o Rafael Leão, o Pit que domina. Deu o tap e passou. Correu linha de fundo. Ah, mano. Fui fominha. Mais jogadinha, o Pit vai receber. Vai para dentro, vai para dentro. Corte seco do zagueiro do Torino. Costa Pit. Escora de lado. O passe é bom. O Milan segue pressionando. O Torino está com um azarão nessas semifinais. Bola para o Pitbull. E ele pede o apoio da torcida. Bola explode ali na rede do lado de fora. Não sei como não furou, né? Que a gente bateu numa vontade. Que chutão. Mais bola na área. Mais bola na rede. Rafael Leão bota o Milan na frente. Início do segundo tempo aí. Quatro minutos de partida. E se liga. Cruzamento veio na moral, né? Achei que não ia dar em nada. Nem fui correr para gastar energia. E o Rafael Leão botou lá na rede. Outro lance aí na cobrança de escanteio. Subiu livre. Mas a bola foi um pouquinho acima. Parece, né? O cara não conseguiu pegar em cheia de cabeça. O Torino está começando a tomar conta do jogo. Só dá os caras em campo. Milan fez um a zero e depois ficou na retranca. E olha só o lance. Que chutaço! O Torino empata. Ah, velho. É para criar vergonha na cara também, né? O time ficou muito retrancado depois do um a zero. Chamou o Torino para cima. Enraivado. Domina a toca. Vem de passagem. Bola. Vai, 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 vai. Ah, caraca. Explodiu ali. Vamos dar opção. Vem cruzamento na medida. Sobrou para o Torino. Pitbull tenta. O cara cai, mas consegue dar o passe. E tem mais um escanteio. Tem mais uma jogada do Torino. Impressionante como os caras tomaram conta do jogo. Jogo! E viraram a partida. Olha só, mano. Que jogaço. 2x1 para o Torino. É hora do Pit começar a aparecer nesse jogo. Porque a situação agora está ficando danada para a gente. Suizão deu seis. Já cresce. E aqui temos uma falta Pit. Não, velho. Eu nem pulei que eu estava impedido. Tocaram em cima, né? Ao invés de mandar lá para frente. Vai acabar o jogo. 2x1 para eles. A gente vai ter que jogar muita bola no jogo da volta. Para tentar essa vaga na decisão. San Siro, rapaziada. Quero ver o apoio da torcida nesse jogo da volta. Só a virada e com vontade, né? 2x1 ali. Para os caras 1x0 a gente pode ir no critério de gols marcados fora. Se é que eles existem. Caso não exista, a partida vai para a prorrogação. Bora, bora. Fecha aí Pit. Vem cruzamento na medida. Ah, danado. Que zagueiro danado. Tirou a bola e tirou o nosso gol. Temos um lance, hein? Saída de bola do time do Milan. Aí o Pitbull prepara para correr mais a bola. Nossa, sozinho, velho. Sozinho. É gol do Milan. Pulisicite, camisa 10. Aí tem a saída de bola, né? O Milan agora dá para buscar o segundo gol. Só que na saída, o capitão do Torino. Ah, empata o jogo. E agora 60 e poucos minutos tem que ir para o tudo ou nada o Milan. Aí o Pit. Encosta. Perdi essa. Vamos lá para dentro. Vai para cima deles. E entortou para lá. Para o lado de dentro da grande área. Só que tinha um cara chegando na sobra. A nossa ideia era muito boa, né? A gente tirou o marcador. Só que aí tinha o segundo. Mais uma, Pit. Toca de lado. Vamos, Milan. É no drama. O Torino está nos eliminando. Pitbull. Cabeceia nas mãos do Canissares. E o Torino vai para dentro. O Milan consegue recuperar. Aí o goleirão sai. Sai muito bem. Obrigado. Pitbull encosta aqui na beirada. Já pede a danada. Vamos lá, Pit. Toca de primeira. Recebe também. No mesmo jeito. Vai para dentro. Vai para dentro. Capricha Pit. Pitbull. A bola passou. Pediu calcanhar aqui. Jogada do Milan. Defende o zagueiro. Ele intercepta. Ele protege. O chute do Pit não vai para a rede. 80 minutos. E o Torino quer o segundo gol para botar o drama. Ainda praticamente impossível para a gente. Veio o chute. E mandou longe. Vamos, Milan. Sai para o jogo, pelo amor de Deus, cara. Os caras precisam fazer o gol. Aí está todo mundo tocando bola ali atrás. Pitbull pede. Escora. Vamos lá, Rossoneiro. Vamos lá, Rossoneiro. É agora. Pitbull sozinho. Vai, mano. Senão eu fico impedido. Ele cruza no travessão. Incrível. Eu vi que foi no travessão porque vibrou o joystick. Mas vamos ver nessa câmera. Cruzamento veio na medida. E travessão mesmo. Vai geral. Vai geral. Mais um lance. 3 de acréscimo. Pit encosta e escapa. Oh, danado. Dá mais um tempo. Dá mais um tempo. Vamos lá, Pit. Vai, Pit. Agora, moleque, é contigo mesmo. Vai para cima do maluco. Tenta o toque para trás. Demorei. O Milan recupera. Olha o Rossoneiro. Olha o Pit sozinho. Eu pedi. Ah, para, velho. Para que ele tocou. Eu pedi para o cara da frente, mano. Eliminados aí da Copa da Itália. Ridículo, né? A gente jogou mal. A gente jogou muito mal. Não tem reset, pai. Não tem. Vai para a final Torino contra o time do Napoli. Amistosos e a Celesta não são os últimos, eu acho. Eu acho, né? Brasil perdeu para o Uruguai por 2 a 0. E contra Portugal, 4 a 0. Pitbull jogou os dois. E, ó, ele tem 30 gols marcados. Meteu mais um hat-trick. Estava com 27, se eu não me engano. Mas é o que nos resta agora. Agora é a grande Champions. Vamos para cima do Tottenham. Quartas de final, hein? Tem muita zebra. Olha esse time do Nijimegem. Vai encarar o Sporting. Um dos dois vão para as semifinais. Bora, Pit. Tem que mostrar futebol, né? A gente deveu demais aí nessas semifinais da Copa da Itália. Moleque tem que jogar muito. Já começou com o bolão esticado ali. Lateral do Rossoneiro. Vamos encostar. Pitbull quer jogo. Pitbull está danado. Ele quer mostrar. Vai para cima deles. Vai para cima, Pit. Pit tentou. A passagem ali não deu. Volta, volta, volta. Rema. Vai atrás. Se esforça. Não pode abaixar a cabeça, cara. Eliminação acontece. Mas a gente só não pode deixar ali de boa, né? Tem que mostrar raça. Tem que mostrar o que ele tem de melhor aí. Que a força física é a vontade de vencer sempre. Já vem, já vem. Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Vai. Pressiona. Isso. Garoto. Valeu ali. Ele vai chegar. Ele chega. Pit ou enraivado. Para cima da marcação. Dá aquela penteadinha. Tenta. O elástico ali funciona. Só que estamos errando o posicionamento, né? A gente está fazendo o elástico para o lado errado. Mais jogada. Mais jogada. O Pit pede. Protege. Toca. Vem de novo. Na frente. Botou o chumbo grosso. Opa! Teve um pênalti ali do Sanches depois do chute. Juizão fez vista grossa. Mas o Pitbull quase faz 1x0. Está jogando bem melhor, né? Está procurando. Está pedindo. A bola está se esforçando. Já passa de novo. Recebe. Essa foi ruim. Pitbull sofreu uma cobrança ali. Uma falta. Tem cobrança de falta. Ele já pede. Ele já toca. E toca forçado. Mas deu bom. Deu certo. Vem bola. É contigo, Pit. Caprichou no cruzamento. Não vai para o gol. Mas não foi fominha, né? Pitbull às vezes é muito fominha. Dessa vez nada. Dessa vez ele procurou o companheiro ali na grande área. E foi boa a jogada. Se manda time. Se manda. Dispara o Pit. Pediu lá na frente. Vai chegar. Interaço na bola. Vamos Pitbull. Ah! Foi puxado, velho. Na hora que ele foi tentar tirar o cara ali de cima. Do lado, né? Acabou sofrendo ali um tempo perdido para o goleiro chegar antes. Bora. Recebe o Pit. Vem. Vem. Fintou bonito. Que isso. Pitbull botou na frente. Não deram falta em nenhum dos lances. Mandou seguir os dois. Vamos pressionar, hein? Vai martelando. O presente. Opa! E o pênalti, cara. De novo não deram pênalti. Olha como o Pitbull ficou revoltado. Tô ligado que tem um pessoal aí nos comentários que deve estar comentando. O que adianta ser pênalti se o Pitbull ia perder ele? Provavelmente. Vamos lá, enraivado. Dá velocidade. Tenta o tapa. Vai de novo. Conseguiu tocar para ele mesmo. Agora tem, mano. Agora tem Pitbull de cavadinha. Pitbull. Pitbull. Vamos. Falta de vontade não foi nesse episódio. Se nada dava certo, se teve pênalti, falta não marcada, não sei, cara. Aí vai dar interpretação de cada um. Mas que o Pitbull, ele não abaixou a cabeça. Isso é fato. Olha só que a gente disputou essa com o zagueiro. Justamente para a gente chegar à frente, ó. E conseguimos tocar para nós mesmos. Na velocidade, o Pit só cavou essa por cima do goleiro. Vamos lá, vamos lá que vai ter mais um ataque. O Pit está chegando. Rafael Leão está na braba. Mandou a primeira trave. E golaço. Golaço. Pitbull enraivado. O cara que dá a volta por cima no mesmo episódio. Ele faz o ruim. Verá bom demais. Um golaço. Um golaço. O San Siro vem abaixo com o Pitbull. Olha ele aí. Olha o golaço da máquina do Milan. É Puskas? Será Puskas? Comente aqui embaixo. É Puskas ou não é Puskas? Já temos jogo contra o Bolonha. O Milan vence por 2x0. Seguimos a 10 pontos reta final do campeonato italiano. Bora time. Segundo jogo. 1x0, 2x0, 2 do Pit. Agora é só administrar. O jogo é na Inglaterra. Tu tá ligado. Aqui o Pit tenta. Os caras já levantaram ele pra cima. Vamos lá, vamos lá. Dá sequência, moleque. E vem Pit. Pitbull. Vai pra dentro. Vai pra linha de fundo. Opa. Só escora. É nossa. É nossa, cara. É escanteio pro roçoneiro geral. Galera toda ali na grande área. O Pit tentando escapar da marcação. Vai pra lá que eu vou pra cá. Capricha. Voltou a linha ainda com o Pit. Prepara na canhota. Espalma o goleirão do Tottenham. Tem mais um cruzamento. Goleiro. Tira de soco. Sobra é do Milan. Vamos caprichar. Vamos lá, time. Capricha. Errou o passe. O som tenta. Briga ali. Disputa. O Milan tenta, tenta, tenta. E não pega essa bola. Tá passando o Richarlison pedindo o lançamento. O Tottenham tem a chance de fazer um a zero. O Richarlison perde o gol. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, vai Pit. Vai. Vai que é tua, garoto. Acelera. Bota tubos nesses pés. Preparou. Olhou. Caprichou. Levantou. Assistência do Pitbull. Para sacrificar o Tottenham. Os caras estavam martelando. Estavam muito próximos. Um a zero. Agora demos um banho de água fria. Jogada ali de assistência do Pit, né? Não é só gol que esse maluco faz. Ele também, ó. Ele vai para dentro. Olha. E toca no momento certo. Tem mais uma, hein? Cabe mais uma. Tem falta. E que falta teremos, senhoras e senhores? Se botar o Pitbull aqui, ele vai encher um canudo. Ele vai meter um foguete. Ah, cara. Sacanagem. Aquela jogada, hein? Aquela jogada. A braba. A braba. Explodiu. Volta e bate. Tem o Hernandes. Espalma o goleirão. Sobra com o Pit. Botou na bagunça. Dava para eu ter dominado. E ela vem fechadinha. O goleiro tira. O Pitbull estava esperando. Mais uma bola. Vamos lá, Pit. É agora, cara. Vai para dentro. Não. Falta em cima dele. Bateram rápido, hein? Tentaram experimentar ali a defesa fora de posição. O Pit está pedindo. Mais uma falta. Manda por cima ou por baixo. Nenhuma nem outra. Botaram o Pit para cobrar essa de três dedos, pai. De três dedos. Vamos lá, Pitbull. Que isso? Não funcionou os três dedos, não. Bora, Pit. Bora, Pitbull. Já meteu um bolão ali na direita. Correu para a grande área do jeito que ele gosta. Aquele cruzamento no esquema. Tentou o chapéuzinho. Aí a marcação estava com três jogadores. Estava difícil ali, né? Vai acabar o jogo. O Tottenham ainda busca o empate. O Pit vem ajudando. E Charleston bate e explode na defesa. Vamos, vamos, vamos. Fim de papo. Pitbull decidiu, né? Dois gols aí no primeiro jogo, sendo que um foi um golaço. Será que ele superou aquela bicicleta do Cristiano Ronaldo em uma Champions League passada? Deixa aí nos comentários. E o Pit ainda meteu essa assistência para o gol da vitória aqui na Inglaterra. Quem passa, hein? O Milan passou o Sporting e atropelou. O surpreendente Nijmegen por 6x0. Barcelona tirou a Juve e o PSV eliminou o Atlético de Madrid. Jogo aí do campeonato espanhol. Aliás, italiano. Milan 1x0. Ah, o Letty perdeu. Então estamos muito próximos do título. Pode ser nessa partida. Aliás, já deu bom, né? Já está comemorando todo mundo aí o campeonato italiano. Realmente estava bem fácil. E saiu nosso adversário das semifinais. Será o Sporting. Tamo junto sempre. Próximo episódio, provavelmente a semi. E quem sabe a final, caso a gente chegue. Tamo junto, é nóis. Valeu!